15 anos depois da transição de Macau para a China, o presidente chinês assinalou a data presidindo a tomada de posse do novo governo desta região administrativa especial. Na sessão, Xi Jinping deixou vários recados a Macau apelando à diversificação económica, promoção do patriotismo e alertando para os perigos das interferências de forças externas.